A gente vai pegar lá fora a situação um pouco mais adiante. As pessoas que nos acompanham, quando ouve essa expressão que vem do seu mundo, o mundo do economista, mão de obra apertada, para elas soa uma coisa meio, digamos, até macabra. Elas dizem assim, como assim? Se nós estamos num regime de emprego pleno, como isso pode ser crítico? Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho, consegue trabalho. Que é a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então, a preocupação vem daí. Mas essa preocupação na sua visão do processo não existe mais? Não, a gente tem a mão de obra apertada, então o que a gente tenta fazer é o seguinte, na área de serviço, onde são serviços que são intensivos em mão de obra, ou seja, que demandam mais pessoas, esses que são intensivos em mão de obra estão subindo mais do que os não intensivos, porque aí seria um indicador antecedente de que fato isso está colocando uma pressão. Isso apareceu durante os dois ou três números de inflação, mas recentemente está um pouquinho melhor. Como é que é a questão de alimentos, por exemplo? Foi uma das questões que mais preocupou o governo por motivos óbvios. Sobe o preço dos alimentos, desce a popularidade de qualquer governo em qualquer lugar. É, a percepção de inflação é uma coisa importante. E também está acontecendo nos Estados Unidos. A percepção de inflação, ela às vezes não está ligada à mudança de preço, ela está ligada ao nível de preço. Então, se você compra uma coisa com o mesmo preço durante muito tempo, aí a inflação vem, o preço sobe e depois para num preço maior. Quando para num preço maior, a inflação está zero, porque não mudou de preço. Só que a sua percepção, como o preço não voltou ao que você estava acostumado a comprar, você tem a percepção que a inflação está alta. Isso se traduz em o que a gente chama de nível de preço, ou preços salientes. Ou seja, coisas importantes na vida do consumidor que ele estava acostumado a pagar um preço, agora está pagando um preço mais caro. Então, mesmo que isso não esteja subindo, ou seja, a inflação na margem não está subindo tanto, mas o preço ficou alto em relação ao padrão anterior de consumo dele. Roberto, toda essa parte introdutória na nossa conversa aqui no CNN Entrevistas Especial tem a ver com o impacto das expectativas de inflação sobre aquilo pelo qual você é sempre cobrado, taxa de juros. Isso significa o que para a Selic? Na verdade, a gente olha, expectativa de inflação, a gente olha em várias formas. A gente olha um pouco como é que estão os modelos do Banco Central, o que os modelos estão indicando para frente. A gente olha um pouco as pesquisas que são feitas com economistas, que é a pesquisa Focus, e aí tem subido um pouquinho a inflação de 25% e 26%. E a gente olha o que a gente chama de inflação implícita, que é a que está precificada no mercado, ou seja, são a inflação que a gente consegue extrair de instrumentos de mercado. Essa subiu bastante, depois caiu, ela tem uma volatilidade maior. Então, o que a gente vê é que as inflações, as expectativas de inflações, elas não estão ancoradas. O que significa isso? Elas não estão na meta que a gente precisa integrar, entregar. Então, se a gente tem uma meta de 3% e a inflação está 3,5%, ainda está 3,6% agora, no caso de 2025, então a gente fala disso que ela está desancorada. Ou seja, a inflação, as pessoas esperam uma inflação para frente que não é a inflação que a gente tem que entregar. Então, isso sempre gera uma preocupação no Banco Central. para vencer. E aí